Tô bonito? Coisa mais beautiful da você. Mentirada você, viu? Mas tudo bem. Salve, salve, galera! Beleza? Já tá aqui em área seguinte, trazendo mais um vídeo de unboxing pra vocês. Com o meu parceiro Diego da DC Arcades, comprei dois cartuchos de joguinhos modestos do Super Nintendo. Vamos testar, vamos abrir e vocês vão ver quais jogos são. Vamos que vamos! Bom, vamos abrir, ó. O Diego veio trazer aqui pra mim, na minha casa. Um embaladinho bonitinho. Vamos abrir ali. Isso aqui. Bem embalado. Como ele mora aqui perto, né? Então ele não caprichou muito a embalagem, né? Mas vamos ver aqui. Olha só. Só de alguma maneira, hein? Dois jogos modestos do Super Nintendo. Dois jogos modestos aqui. Vamos ver as partes de trás dos cartuchos. Agora vamos usar o jogo. Primeiro esse jogo aqui, muito mild, né? Super Metroid. Joguinho modesto. Ó, garantia desse arcade aqui. Com comprovação de produtos. É repro, gente, não é original. Quem dera, eu tivesse original Super Metroid, mas não deixa de ser o cartucho original, né? E o melhor RPG do mundo de todos os tempos. Chrono Trigger. Agora eu tenho. Realizei noção de ter Chrono Trigger em cartucho. E agora, vamos pra melhor parte. Vamos testar. Bora. Então, meus parças, agora... Agora é aquela hora gostosa, né? Quando chega um cartucho na sua casa. Você testar pra você jogar RPG. Vamos testar aqui as fitas que chegou, né? E vou usar meu controle lendário, ó. Amarelo velho, mano. Isso aqui, desde pequeno que eu tenho esse controle aqui. Super Nintendo. Onde é? Primeiramente, vamos testar o Super Metroid. Super Metroid. Vamos testá-lo. Vamos ver aqui. Gente, é TV moderna mesmo, porque eu não tenho mais TV de tudo. Preciso arranjar uma mais pra frente. E vamos ligar. Opa, parece que funcionou. Era o que queríamos, não? Vamos lá, ó. Jogaço. Jogaço, jogaço, jogaço. Ó, até arrepio os cabelinhos. Tá mesmo, arrepiado. É emoção. Coisa beauty food. Ah, é? É. Vamos lá. É que o ruim é que... É um jogão, mas só que a entrada demora um pouquinho. Lembramos que é o jogo da heroína Samus Aran, e entra no planeta pra destruir as hordas de alienígenas controladas pela Mother Brain. Certo? Já fizemos live nesse canal, mas só que, por causa que a Nintendo tinha frescura. Antigamente, né, a gente teve que remover, né? Mas, nada a empresa, a gente trazia uma live de novo, né? Eu coisa, quase que a lâmpada cai na minha cabeça aqui. Ela tá mostrando a flashbacks, da derrota dela. Tá rezando? Amém. Na verdade, estou com o joelho doendo aqui. Ai, agora sim. Agora sim. Bom, na história de Metroid, né? Ela acha uma árvore de Metroid, que é esse bichinho aí. Mas só que o bichinho pensa que ela é a mãe dele. Então, ela não protege. Ele pensa que é a mãe dele. Bom, quem já jogou Super Metroid sabe o final, né? Que você tá enfrentando o Timu-Chef, e o Timu-Chef te arranca toda a energia. Aí vem a larvinha do Metroid, só que gigantona e começa a atacar o bicho. Pra defender. Aí depois ele te regenera e o bichinho morre. Deu dó do bichinho. Que triste, Momo. E uma dica aí pro pessoal, ó. Zero jogo, pegando 100% dos itens em menos de duas horas. Aí vocês vão ver a Samu Zaran com poucas roupas. Os brunheiros aí, vai ficar feliz. Isso é coisa que se diga! É o final mais difícil de fazer do Metroid. Você pegar 100% dos itens em menos de duas horas. Eu nunca consegui fazer isso. Então você nunca conseguiu ver com poucas roupas. Não. Só vi ela sem capacete no máximo. Mas não é também o que você tá pensando não. Só um maiozinho só. Ou vocês estão muito animados aí pensando em outra coisa aí, galera? O que você falou? Muito abobrinha. Ah, é verdade? Indevido. É que eu tenho uma revista desse jogo detonado. É que eu preciso fazer um vídeo também e mostrar minhas revistas de videogame. Temática espacial, né? E, galera, é um dos melhores jogos do Super Nintendo, né? Top 10, hein? Tá fácil. Quase a câmera não consegue acompanhar o desenho. Ficou desfocada. É, também a TV não ajuda, né? Não, ficou por um instante. Ok, a gente entra aqui. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Porque essa primeira luta aqui a gente tem que perder mesmo. E vai ser destruído aqui o local. Por que tem que perder? É o enredo. Você não consegue matar o dragão aqui de cara, o Ridley. Ah. É um dos arqui-inimigos da... Se não é que você tá com a arma fraca, tá tudo fraco aqui. Ah lá, nosso filhinho. Filho meu. Que não sai de minhas entranhas, mas... Das entradas a Samus, né? Ah lá, o bichão lá. Ele veio roubar a larga aqui. Ó, você pode bater nele, dar tiro, mas não vai nada... Então você tem que tomar pancada mesmo. Aí depois, lá, quase no final do jogo, você enfrenta ele de novo, aí você consegue ganhar dele. O cara é ruim também, mano. Pelo amor de Deus, hein? Porra. Tô deixando o guarda aberto aqui pra você. Boa. Agora foi embora. Agora vai... Aqui vai ser destruído. Mas tem um minuto pra sair fora. Do caíto de um lino. Tudo tombando. Não é até lá que tá ruim não, gente. O negócio tá indo embora mesmo. E a gente escapa. E é isso aí. E agora a gente começa a nossa aventura no Planeta Zebs. Que é onde se passa o enredo desse jogo. Mas isso vai ficar pra uma live, né? Vamos testar outro jogo? Cortando o lance, né? Desculpa a gente ter que ser assim pra tá foda, né? Fazer o quê? Vamos testar o outro jogo que é o melhor RPG já criado. Crono Trigger. Primeiro, hein? Maravilha. Crono Trigger. O negócio tem mais de 15 finais diferentes, mano. Então, o fator de replay desse jogo é enorme. O jogo tá aí em português, né? Vamos deixar aqui já. Vamos ver aqui na... Vamos aqui na D-Square. Vamos trombar com a mina aqui. O jogo tá bem em português, né? Então, vai tá mais fácil pra jogar. Então, faça assim, gente. O cara é bala na agulha, hein? Olha como ficou feliz. Ele quis ficar com ela. Não quis dar um nome? Sim, é Marley. O nome é original dela. Qual o nome do principal? É Crono? Ah, é? Troca umas letrinhas aí e vira Free Fire. Aqui, vamos numa batalhinha aqui só pra mostrar pra vocês como é que é. Pra quem não jogou esse clássico aqui, mano. Lembrando que é uma das fitas mais caras do Super Nintendo, hein, mano. Eu mostrei pra... Eu mostrei pra Monalisa o preço mais ou menos. Aí ela viu o quanto é caro um Chrono Trigger. Pra quem não sabe, qual é a faixa do preço do original? Entre R$900 a R$1.200. Depende do estado de conservação dela. Lembrando que essas fitas minhas são repro. Então, por isso que eu consegui num preço mais da hora. E, além do mais, recomendo a DC Arcades aí pra vocês fazerem suas compras aí. Que tem, ó, matéria de ótima qualidade. Jogos assim, você pode encomendar com ele que ele providencia pra vocês. Inclusive, eu já providenciei. Eu já encomendei mais um jogo com ele, gente. Então, ó. Mais um jogo bom. E vamos estar trazendo pra vocês aí, né. Então, o Chrono Trigger é sensacional, cara. O bichinho em X9, ó. Já chamou os outros pro... Tá no tesourão aqui, senão vai rebater na menina. Errou! Aguenta ainda, hein. Deixou confuso. Pronto. O Chrono aprendeu Ciclone. Qual é o objetivo desse jogo? Esse jogo, você vai viajando o tempo em várias eras pra você destruir um vilão que tá fazendo um plano pra destruir todo o planeta. E ele viaja pelo tempo pra poder arquitetar os planos dele. Você tem que pedir. Mas esse personagem é progressão. Você vai recrutando mais pessoas, mais personagens pro seu time, mais personagens. E esses personagens podem dar ataques equipados, tipo, em combinação com cada um. Cada um, tipo, tem um ataque combinado com o outro. Enfim, tem sinergias e várias coisas assim que... E o jogo, ele propõe de 15 finais diferentes aí. Então, é um puta de um jogo de RPG, mano. Pra você... Eu nunca... Eu... Eu acho que dei três ou quatro finais desse jogo aqui. Nunca consegui dar os 15. Então, é um jogo muito bom. Recomendo. E a gente tem que continuar a nossa série de Chrono Trigger no canal, né? A gente começou e parou, né? Mas, beleza. Esse foi o teste. E... Bom... Deixa eu... Deixa eu desligar aqui. Pra gente encerrar aqui, né, galera? Então... Eu tô aqui meu sapo do Chrono Trigger aqui. Né? É... Quero agradecer você de novo por mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. E recomendo de novo a Descer Arcades aí, ó. Diegão, tamo junto aí. Obrigado pelos... Pelos itens que vão ficar... Vão abrilhantar mais minha coleção ainda. Tô muito feliz com os cartuchos. Vou jogar muito. E... É isso aí. E... Recomendo a loja do Diego aí, mano. Qualquer coisa, tem o... Link do Instagram dele aí na... Na descrição do vídeo. Tá postando aí pra vocês também conhecerem o material. E logo logo uma surpresa aí com o nosso parceiro Diego aí, mano. Então... Aguardem, confiem. Galera. Curta, compartilhe. Certo? Pra... Esse vídeo... O pessoal vê bastante esse vídeo. Esse vídeo aqui também. O pessoal conheceu, que ouviu aqui. Adentrar mais o nosso bando. Que chegamos a 1.300 inscritos, hein. Então estamos crescendo cada vez mais. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso bando. Certo? Ativa o sininho, né. Porque de vez em quando o YouTube avisa quando tem vídeo novo, né. Mas é bom deixar ativado ali pra ajudar a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui. E um forte abraço pra vocês. Fui! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.